E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a delegação da Seleção Brasileira de Futebol. Os atletas levaram para a presidenta a taça conquistada na Copa das Confederações, disputada aqui no Brasil em junho. Os jogadores e a comissão técnica estão em Brasília para participar de uma partida amistosa com a Seleção da Austrália no próximo sábado, 7 de setembro.